Hoje o nosso tema é apinhamento. Apinhamento é um termo técnico mais comumente conhecido como encavalamento, os dentes estão encavalados. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das principais perguntas que os pacientes têm quando chegam ao consultório odontológico. E é uma preocupação, também uma das preocupações primárias do ortodontista, colocar os dentes na posição adequada, num bom nivelamento e alinhamento, porque isso significará o bom sorriso, um sorriso aberto e bonito. Apinhamento é um processo que acomete muitas pessoas, muitos pacientes têm os dentes apinhados e é basicamente uma diferença entre o espaço que as pessoas têm nas suas arcadas e o tamanho dos dentes. Então a conta é praticamente matemática. Se há espaço para todos os dentes estarem bem posicionados, bem alinhados, sem dúvida nenhuma, esse sorriso será bonito e agradável a todas as pessoas. Se não há espaço suficiente para todos esses dentes estarem bem posicionados, o ortodontista tem que eleger técnicas mecânicas para que esse sorriso seja providenciado ou conseguido, igualando-se o espaço entre a diferença, igualando-se a diferença que existe entre o tamanho dos dentes e o espaço provido nas arcadas. Sem dúvida nenhuma, é um dos principais temas do consultório de um ortodontista. Muito obrigado.